O ano te perdi, não compreendi, tua ingratidão Fiquei a chorar, sem me conformar, com a solidão Mas dá pra aprender legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música, né? Música Nova Flor, né? Do Bruno Marrone Feita aqui no original no tom de Mi Maior Então, é... Estou usando o ritmo Que é do próprio teclado mesmo Mas eu estou usando ele sampleado Então eu fiz uma alteração nele aqui, tá? E o timbre aqui é do violão Que é do próprio teclado também Guitarra aqui, violão Na parte das guitarras aqui, né? Se você tiver um 670, né? No P2 aqui, né? O quarto aqui de baixo pra cima Que diz slide, slide solid Mas enfim, qualquer violão Que você achar ali também, fica legal Então tá, vamos à videoaula Começa aqui, ó Começa no Mi, né? Então Então, vamos lá Amém. 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 E aí, começa a cantar. Então, não é tão difícil. Tem aquelas caídinhas com a mão esquerda, as notas que você viu ali. Mas ela é bem fácil. Começa aqui no Mi, né? Vai pro Lá. Si. Si. Sol menor. Dó sustenido menor. Lá. Si. Fá sustenido menor. Si. Mi. Quando ti, ti. Aqui eu uso as variações, né? Caso queira adquirir, você queira adquirir esse ritmo, pode entrar em contato que a gente tem esse ritmo também, tá? Então, essas notas aí, tá? O Mi. O Si. O Lá. Dó sustenido menor. Sol sustenido menor. Fá sustenido menor. São as notas que usa nessa música. É só praticar que dá pra pegar legal, ok? Então, essa é a videoaula de hoje. Tchau.